Esta será a nova opção de transporte público em São José dos Campos. Com 22 metros de comprimento e 100% elétrico, o veículo leve sobre pneus, que vai trafegar na linha verde, foi apresentado à imprensa durante uma coletiva realizada no Parque Tecnológico. Este é o primeiro dos 12 VLPs adquiridos pela Prefeitura que irão circular no principal projeto de mobilidade urbana da cidade. Participaram do evento de lançamento o prefeito de São José, Felício Ramut, o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães, e Marcelo von Schneider, diretor executivo da BYD, empresa responsável pela construção dos veículos. Cada VLP tem capacidade para transportar 168 pessoas e são equipados com poltronas estofadas, entradas USB, acessibilidade para cadeirantes, além de seis câmeras de segurança, sendo duas delas infravermelho. Um veículo extremamente silencioso, sem trancos, sem trepidação, que vai ter de mais moderno para a população de São José dos Campos poder rodar na linha verde de uma forma muito tranquila e com muito conforto. A entrega dos 12 VLPs está prevista para acontecer em outubro de 2021. Os veículos tiveram custo total de R$ 34,7 milhões, sendo que R$ 9,2 milhões deste montante saíram da outorga do serviço de Zona Azul. De acordo com Marcelo, este modelo é o primeiro da América Latina e foi criado sob medida para São José dos Campos. Porém, em breve, outras cidades podem receber o mesmo tipo de VLP. Assim que nós entregarmos os 12, ele vai ser colocado em linha e outras cidades, outros estados, não só do Brasil, mas também da América Latina, vão poder ter esse ônibus comercializado. O novo veículo apresentado deve ficar em exposição para o público no centro da cidade até o dia 29 de março. Depois disso, o VLP passará por testes de campo e também de bateria. A intenção do governo municipal é de que os 12 veículos comecem a operar na linha verde em dezembro deste ano. Em dezembro, a gente tem a operação da linha verde já iniciando em São José, independente da nova licitação do transporte público. Porque a ideia é que os novos operadores, as novas empresas que vão operar o transporte público da cidade, operem a linha verde. Mas se isso não acontecer até lá, a gente tem a operação garantida já com as empresas atuais. Representando a Câmara Municipal, estiveram no evento o presidente Robertinho da Padaria e os vereadores doutor José Cláudio, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, Marcelo Garcia e Rafael Pascucci. Eles destacaram a importância do novo veículo de transporte público da cidade. É um carro moderno que vai atender as pessoas que trabalham no dia a dia, principalmente a dona de casa, né, que levanta cedo, mora longe às vezes. Esse ônibus, então, vai começar lá na região sul. É um carro moderno, é espaçoso e vai, então, transportar aí 168 passageiros, ajudando no dia a dia aí, na fluidez aí também do trânsito. Porque ele é um carro que vai ter poucas paradas. Zona sul, nós temos a UPA do Campo dos Alemães, o Hospital de Clínica Sul e aqui na zona leste, o Hospital Municipal. Então, também para a saúde, esse projeto do VLP vai ajudar muito. Vai ajudar no transporte, desafogar a Dutra, desenvolvimento socioeconômico. É coisa de primeiro mundo mesmo, é um olhar para o futuro, né, para São José, vai mudar esse modelo de transporte, né, público. Vai ser importantíssimo para a cidade. A gente está muito contente de ver a qualidade, o empenho e a velocidade do projeto Linha Verde avançando em toda a cidade. Hoje é um marco a entrega do veículo e, em breve, a Linha Verde atendendo a população de São José dos Campos, para a gente ter uma alegria poder acompanhar. Um transporte imponente, à altura de São José dos Campos. São José é uma cidade tecnológica, uma cidade pujante, que realmente busca a melhor condição e a melhor qualidade de vida para a nossa população. Quando chega um transporte desse nível, a gente fica muito contente. Um veículo totalmente sustentável, que atende todas as recomendações, Linha Verde. Está de parabéns à nossa cidade de São José dos Campos, por esse veículo totalmente tecnológico, moderno e que estará atendendo a nossa cidade. A Linha Verde tem como objetivo interligar as regiões mais populosas da cidade e a região central em um corredor de 20 quilômetros de ascensão, construídos ao longo da faixa que pertence à Companhia Paulista de Transmissão de Energia, e a partir da desapropriação de uma área de quase 400 mil metros quadrados. A primeira parte do projeto terá início na Estrada do Imperador, na zona sul da cidade, até o Terminal Rodoviário Intermunicipal, na região central. Já a etapa posterior cria o Anel Viário Leste, que vai permitir a ligação de toda a cidade ao parque tecnológico, sem a necessidade de usar a Via Dutra. O contrato tem um valor de R$ 55,8 milhões, sendo que R$ 30 milhões originados de um aporte do governo estadual. O contrato tem um valor de R$ 55,8 milhões, sendo que R$ 58,8 milhões, sendo que isso se formasse por meio do governo estadual. Obrigado.